Ah, eu vou matar ele. Eu sei que é meio burrice usar ember nele, mas é ele que a gente vai fazer pra evoluir. É ele que a gente fez pra evoluir, meu amigo. Tá, vamos vir aqui, dropar, e olha o que está evoluindo, se não é meu Charmander, eu usei um Magikarp pra... Meu Deus! E aí, por favor, eu sou o Kikin Falando em Gozzi, o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Let's Go pro canalzinho. Eu sei que vocês gostam muito de Pokémon Let's Go, então se você é um cabuloso, deixe o like pro Dengoso, e se você não é a gente do canal, você se inscreve aí embaixo que é uma coisa muito importante. Bom, eu e o Tiff estamos com os Pokémons mais ou menos no level 5, eu tô no level 5, o Tiff eu acho que também deve estar no level 5. Level 7. Level 7, beleza, então quer dizer que ele já tá upando, porque no vídeo de hoje, Tiff, nós temos uma missão muito legal mesmo. A nossa missão é a seguinte, meus amigos, eu e o Tiff vamos fazer uma coisa maneira, que é o seguinte, evoluir o nosso Pokémon. A gente vai tentar fazer o máximo pra evoluir o nosso Pokémons, e a gente vai ver quem é que vai chegar primeiro. Aí que tá, eu não sabia que o Tiff já tinha começado, entendeu? Não, é que tipo assim, o meu ele evoluiu na última, porque eu lutei contra você, e tipo, quando eu lutei eu peguei experiência. Agora faz sentido, só que... Mas você quer que eu espere que você chegue no level 7? Então, a gente pode até fazer isso, só que aí que tá... Tiff, você não tá entendendo. Por quê? Eu vou pedir pra eu ganhar um pouco de você aqui. Sério, não é porque tá coisa, mas os levels dos Pokémons aqui nessa região são muito grandes. E meio que o que eu estou vendo é que eles são muito tipo ground, entendeu? E o tipo ground, tipo pedra, o tipo fogo não é tão bom, tipo água dá um arraso, entendeu? Então, vai ser um pouco difícil pra mim evoluir o meu Pokémon desse jeito. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir pra você jogar o seu Squirtle e eu matar ele rapidinho, entendeu? Que não vai fazer mal, não vai fazer mal. Certo. Aqui, tá level 7 aqui, ó. Ah, tem level 7 aí, eu não tinha visto. Peguei, peguei enquanto eu rilo aqui o meu. Ah, meu amigo, agora o negócio tá louco. E eu já arrumei, né, gente, aquele negócio, tomara que eu... Eu acho que eu não vou morrer, não, mas eu já arrumei aquele negócio lá e agora sim a nossa batalha vai ficar sempre muito melhor, entendeu? Vai ficar melhor pra caramba. Vamos ficar batalhando aqui, vamos começar a derrotar ele. Tomara que ele não use um ataque do nada, assim, mas eu acho que ele só tem um ataque, mas tá, bora lá. Eita, ele tem um ataque aqui que tá dando. Ele tá dando dano, não. Mano, não é possível que o meu Charmander não vai matar. Cara, não, cara. Esse Charmander, ele tá muito ruim, mano. Qual ataque você tem? Eu tenho só o Scratch. Nossa, tem esse? Só esse, não tem outro, não. Meu Deus. Mano, e tem o Grow também, né, mas... Não, ele não é tão bom assim. Não vai fazer nada, mano. Mas caraca, cara, esse meu Charmander, ele tá decepção em pessoa. O que que aconteceu? Eu, tipo, a gente atualizou o mod, a gente colocou o mod que é a versão mais recente que tem, porque lá não tava com a versão tão grande, né, tão recente. Eu acho que teve uma atualização esses dias, sei lá como é que foi. Só sei que a gente pegou um pouco mais recente, tá ligado? E, tipo, vem cá, por favor, deixa eu só derrotar rapidinho pra eu conseguir o Ember, pelo menos, porque na hora que eu conseguir o Ember, vai ficar tranquilo, entendeu? Vai. Só falta você falar assim, ah, também não tem ataque, não. O quê? Pra não bater, tá ligado? Ah, acho que eu tenho. Não, não precisa bater em mim, não. Tô brincando. Acho que eu tenho. Meu Deus do céu, ele joga um bubble, mano. O Tiff joga um bubble ainda. Quase, se você desse um hit, ele ia ficar muito... É water gun, tá? É water gun, eu achava que era bubble, hein. Tô errando, tô errando já de começo. Mas tá, vamos indo aqui, galera. Vamos ganhar, mano. Vamos ganhar. Caraca, cara, nem acredito que eu vou ganhar do Tiff. Só assim, meu. É, só assim. Agora tô level 6, meu amigo. Olha, louco! O quê, meu amigo? O que tem aqui? Olha um Absol Mega, caraca, que da hora. É, você só esqueceu de colocar o coisa, né? O Game Shark, mas beleza. O que é Game Shark? É o radar. Ai, é verdade. Eu esqueci de colocar o Game Shark. Sabe o que se pareceu agora? Oi. Aham. Você já viu aquele meme do Ronaldinho? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Entendi. Quer namorar comigo? Eu já tô ligado. É muito bom esse meme. Mano, foi muito engraçado também. Eu mandei sem querer, mas fui querendo, né? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Mas tá, a gente tem que derrotar algum Pokémon. Eu ainda não consegui o Ember, pra falar a real. Tem um trader aqui. O que ele troca? Ele troca um Alakazan por um Hippodown. Caramba. Hum, não. Nossa, a mínima ideia é o que é um Hippodown. Hippodown, se eu não ganho... É um Pokémon, é. Ah, caraca, hein, Tiff. Você realmente tá como? Tá manjando mesmo de Pokémon, hein? Claro que é um Pokémon, né? Aqui, ó. Ó, eu vou falar o seguinte, ó. O negócio... Ih, deixa quieto. Eu ia falar um negócio que ia ser bom pra você, mas deixa quieto. Mano, eu vou falar pra você. Esse meu Charmander aqui, ele é a... Decepção. Matei. Ha-ha! Não é decepção nada, não. Ele é na level 8. Tem um... Ó, pra você que é Pokémon de fogo, o melhor é você... Sabe o que que é, né? É procurar Pokémon de planta, Pokémon de... 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 É... Vela, né? Tô brincando. Vela? Ai, meu Deus. Entendeu? A vela pega fogo, derrete e acaba. Tá, mas tá... Aham. Gelo também é bom? Não sei se gelo é bom. Eu não tô lembrado agora da tabela. Deixa eu ver aqui na minha listinha, pera. Você tem uma listinha? Eu tenho. Uou, esse Pokémon aqui é muito bravo. Que Pokémon? Esse Pokémon aqui é muito bravo. Olha a cara dele, mano. Tem um Rubu aqui, velho. Level 56. Ele é um dragão, cabeça vermelha e todo azul. Pera. Aqui, ó, Tiff. Aqui em cima, Tiff. Calma. Aqui em cima, Tiff. Ai, Senhor Jesus, cadê você? Aqui em cima, Tiff. Eu tava vendo a listinha aqui, rapaz. Aham. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, é o... Eu esqueci o nome dele. Ele é bravíssimo. Eu não sei se ele é daqui, dessa temporada, ou se ele é de uma temporada nova. Daqui dessa temporada, que eu falo de uma temporada mais antiga. Aqui, Dengos, ó. O seu, ele é bom contra o quê? Ele é bom contra... Nada. Tá ligado? Nada que vai ter aqui. Calma. Tá errado isso aqui, pera. Pokémon que receberá o golpe. Ah, tá. Beleza. Uhum, uhum. Tá, fogo. Ele é bom contra grama, gelo, inseto e metal. Grama, gelo, inseto e metal. Quer dizer que o metal pode derreter. Então, vamos procurar aqui Pokémon de grama, gelo, inseto e metal, mano. Ó, cadê? Cadê? Eu tenho que conseguir pelo menos o Ember, tá ligado? Eu quero conseguir um Emberzinho ainda. Calma, mas eu não encontro um Pokémon de grama, gelo, inseto. No deserto é meio óbvio que você não vai achar. Não, eu não tô no deserto, eu tô aqui no meio da grama. Só que aqui tá, tem aquele Pokémon ali que é um... Eita. Agora vai ser complicado o seu papo. Não, tem um Pokémon ali que eu vou falar pra você. Ah, eu já consegui o Ember, agora que eu vi. Boa. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, tem um Pokémon ali que parece um escorpião. Hum, ele é inseto. Ele é inseto. Ele não é inseto? Eu ia só querer entender isso daqui. Ele é inseto, mano. Então quer dizer que ele é, de fato, um Pokémon da hora pra gente poder batalhar, tá ligado? A gente pode batalhar com ele. Ele é inseto, tem vários dele. Sim, sim, tem bastante. Tem bastante dele, dá pra gente batalhar. Aí que tá, já tô no level 8. Qual level que você tá? 8 também. É, meu amigo. Vai tirando. O quê? Pokémon me deu um hit, velho. Ah, tô achando que é fácil. Nossa, o ruim é que a gente tem que voltar lá na base. Então, a gente vai ter que voltar lá na nossa base. Eu volto. Ahn. Pra gente liberar. Liberar. O espalponte, o barraquinho. E Poké Hill. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aí só se o povo quiser, a gente pode fazer isso. Mas... A gente vai ter que ficar voltando tanto. Vamos ter que ir voltando. Vamos ter que ir voltando. Mas é que tá, já que a gente vai ficar voltando várias e várias vezes, a gente vai ficar tendo que voltar, né, várias e várias vezes. E o que a gente vai fazer é o seguinte, eu e o Tiff, nós vamos ficar evoluindo, 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 evoluindo nosso Pokémon o máximo que a gente consegue. A gente não seria evoluindo, né, a gente seria pegando level, né, pegando bastante level o máximo que a gente consegue. E aí o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, quando a gente tiver pré-programado pra evoluir, seria pré-pronto pra evoluir. E aí a gente volta com vocês, entendeu? E aí a gente vai ver quem é que vai evoluir primeiro, se sou eu ou se é o Tiff. Eu acho que vai ser eu, né, mas se bem que tem vários Pokémons aqui que tem vantagem pro Tiff, mas tem vários Pokémons que tem vantagem pra mim. Exato. É, exatamente, tem vários Pokémons aqui que tem vantagem pra mim, mas aí a gente vai ver, beleza, Tiff. Vai batalhando aí com o seu Squirtle. Boa sorte, eu vou batalhar com o meu Charmander. Ali tem uma savana, eu acho que na savana eu devo encontrar algum Pokémon bom, né? Não. Não. Não, é, então é isso. A gente vai ficar aqui, vamos batalhando, batalhando, batalhando. E aí quando a gente estiver no level 15, quase pro 16, a gente volta. Então, eu já vou! Então tá, galera, é o seguinte, eu e o Tiff já estamos há muito tempo aqui, né, mano? Vocês podem ver aqui, ó, se eu clicar essa que vem aqui no meu Summary, vocês vão ver que, ó, tá com 479 de experiência e pra upar de level no 500, mano. Eu tô no level 15, então quer dizer que no level 16 eu vou evoluir, eu tenho quase certeza que no level 16 que evolui, tomara que não esteja errado. É, 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 o Tiff, ele falou que não sabe, mas... Eu não sei mesmo, não. Eu acho que é no level esse daqui. Você tá no qual level, Tiff? Eu tô no level 14. Hum, rapaz. Ih, rapaz, eu acho que alguém vai passar ele. Eu só tenho que encontrar um Pokémon. Tenho que encontrar um Pokémon e eu tenho que ganhar desse Pokémon. Tem um Starly ali, ou um Starravia, um Starravia. Starly é o pequeno, o quê? Mas ele é estiloso? Hã? Ele é estiloso? Starly. Então. Meu Deus do céu, é uma tristeza esse Tiff. Esse Tiff é uma negação. Eu não. Calma, eu preciso encontrar um Pokémon. Um Pokémon, cara. Eu não tô encontrando Pokémon nenhum aqui mais. Sério, eu não tô encontrando mais Pokémon nenhum. Tem que encontrar Pokémon de pedra. Pedra é bom lutar. Aham, sei. Ué, sério? Sei que pedra é bom lutar. Calma, achei. Achei um Pokémon da hora. É um Luxor. Opa. Ah, esse é o batalhão. Tá. Ai, o cara tá level 21. Tá louco, mano. Ele me matou em um hit. Tá de zoeiro com a minha cara. Eu achava que como ele era pequeno, ele ia estar num level bem pequeno também. Mas ele tava no level 21. Tá maluco. Meu amigo, Tiff, você tá em qual level? Eu tô level 14 ainda. Eu não tô achando um Pokémon. Ah, achei. É a minha hora. É a minha hora, galera. Eu vou evoluir esse meu Pokémon na frente do Tiff. Em alguma coisa eu tenho que ganhar na minha vida. Vamos lá, galera. Tô lutando com um Pokémon level 20, velho. Não. Eu sou muito bravo. Não, eu acho que... Você morreu? Uhum. Ah, rapaz. Não tô sendo pelo seu mal. Ah, imagina. Longe de mim, né? Longe de você, meu parceiro. Longe de você, meu parceiro. Só que aí que tá. Hum, eu preciso ganhar de Pokémon level baixo, né, mano? Dei um 13 aqui. Meu Deus do céu. Eu sei que é um trapinche. Ele deve ter mais vantagem do que... É, ele tem bastante vantagem em mim. Só que eu consigo ganhar dele. Ele tá com um burning agora. É agora. Eu também tô meio mal, mas eu não tô com um burning. Agora vamos lá. 3 é um hit. Não! Ué! Por quê? Porque ele bateu na minha frente. Como assim? Não! Não, ué! Ele bateu em mim na minha frente. Alguém tá level 15? Não, mano. Ele bateu em mim. Tipo, eu tava batendo sempre na frente e ele foi me batendo na frente agora. Por algum acaso. Não, né? É verdade, ele tava errando os ataques. Não, mas... O certo era ele bater na frente mesmo. Por quê? Porque, sim, ué. O speed dele era mais alto. Só que daí você tava... Ele tava errando o ataque. Aí, no finalzinho, pum! Entendi, entendi. Beleza, eu preciso encontrar um pokémon, mano. Preciso encontrar um pokémon que não seja tão bom, mas um pokémon também que não seja tão ruim. Ó, tem ali um bichinho voando. Um passarinho voando. Puxa, é level 30, mano. Vai, vai, vai. Magmar. Não, você não vai matar um bicho de level 30. Vai, vai, vai. Ah, meu amigo. Eu já sei o que eu vou matar. Eu já sei o que eu vou matar. Você nem sabe o que que é. O que é? Ah, eu vou matar ele. Eu sei que é meio burrice usar ember nele. Mas é ele que a gente vai fazer pra evoluir. É ele que a gente fez pra evoluir, meu amigo. Tá, vamos vir aqui, dropar. E olha o que está evoluindo. Se não é meu Charmander, eu usei um Magikarp pra... Meu Deus, sério? Só que tá, mano. Meu Charmander tá evoluindo. E olha aqui que lindeza, mano. Evoluiu para Charmillion, cara. Que isso? Calma, calma. Calma aí. Calma aí, Chif. Calma aí que eu tô aqui, entendeu? E olha só. Olha, olha, olha só. Que coisa... Meu Deus. Meu Deus. É lindo. É lindo aqui, ó. Calma aí, calma aí. Nossa, ele é muito lindo. Ele é bonitinho. Ele é vermelhinho. Ele é vermelhinho. Eu tô voltando ali só pra mostrar pra você. Tô voltando pra nossa vila só pra mostrar pra você. Eu vou chegar lá. Dá pra subir nele? Não, né? Ah, por algum acaso ele não tá aparecendo aqui pra mim. Ih, bugou. Ah, bugou nada. Não dá pra subir nele ainda não. Ainda não dá pra subir nele. É só acima do level 32 que aí ele já vai virar um bichão maravilhoso. Que aí é... Aí, meu amigo. Aí, meu amigo. É... Aí o negócio vai ficar louco. Mas tá, cadê? Cadê você, Tipe? Cadê você? Eu estou aqui. E sai aqui? Yeah. Look at me, Charmeleon. Nossa, bom lutar então. Calma. 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 Não é agora que a gente vai lutar. O que é? A gente precisa que você evolua ainda o seu Pokémon. Eu preciso ainda ver alguns outros ataques, entendeu? Mas então é isso. Você não vai evoluir agora, né? Não, não. Não. Eu achava que você ia evoluir agora. Eu ia falar. Meu Deus do céu. Ele é maluco. Como é que tá, mano? Olha só. A gente evoluiu. O nosso Charmander de Charmander, ele virou Charmeleon. Foi muito legal. Mas esse vídeo de Minecraft Pixelmon, let's go, né? De Pokémon, let's go. Vai ter mais um break. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.